Era só o que nos faltava. Graças a Deus a Irlanda dando as caras com esse sol maravilhoso. E hoje eu acredito que vai ser um dos dias mais quentes do ano, né meu amor? Sim, chegando a 29 graus. Isso é muito quente pra nós. Demais, demais, demais. E nós vamos aproveitar esse dia ensolarado maravilhoso pra poder falar pra vocês sobre o nosso primeiro ano na Irlanda. Era um assunto que nós queríamos trazer há um bom tempo pro canal e hoje é um dia perfeito pra falar sobre isso. Então, no nosso vídeo como morar na Irlanda falamos quanto gastamos, que foi exatamente 55 mil reais. Então, nesse vídeo vamos falar pra vocês se realmente valeu a pena esse um ano de Irlanda, se recuperamos nosso dinheiro e se foi um prejuízo. Bom, gente, então antes de começar esse vídeo, nós queríamos deixar bem claro que essa é a nossa história. Nós não queremos iludir ninguém sobre a vida aqui na Irlanda. Nós queremos apenas contar a nossa história pra que vocês possam se inspirar nela. Não quer dizer que quando vocês chegarem ao país, tudo vai acontecer da mesma forma. Não queremos mostrar que aqui na Irlanda tudo é fácil, pelo contrário, você tem que trabalhar muito, as coisas não são tão fáceis assim. Mas nós entendemos que sempre tem pessoas que podem falar, mas não acontece isso com todo mundo, não é bem assim. Afinal, aí no YouTube vocês podem ver, tá cheio de vídeo falando assim, por que não vir morar na Irlanda? Por que não imigrar na Irlanda? Sete coisas que não lhe contam sobre a Irlanda. Sim, e a nossa realidade é muito diferente, porque muita gente vem com família aqui pra cá, e a gente não tem filhos ainda. Isso, então é apenas nós dois, entendeu? Quando nós viemos também, nós vendemos absolutamente tudo no Brasil, nós não deixamos também nenhuma conta, nós viemos pra cá zerado. Literalmente, nós viemos recomeçar a nossa vida. Bom, nós chegamos aqui durante a pandemia. Como vocês devem imaginar, deu bastante medo e frio na barriga, porque estava tudo fechado. Todos os estabelecimentos estavam fechados, inclusive as escolas. Nós não estávamos tendo aula online, nem aula presencial. Um dia após nossa chegada, foi decretado lockdown no país, e nós nos encontramos meio que num beco sem saída. Porém, graças a Deus, desde o Brasil eu já vi com a intenção de fazer delivery de comida, como eu já contei em outro vídeo pra vocês. Então, um dia após a minha chegada, eu comecei a trabalhar com a entrega de comida, e graças a Deus, alguns restaurantes não fecharam, por serem considerados essenciais, e eu consegui trabalhar com isso nos primeiros meses de Irlanda. Então, essa situação foi bom por um lado e ruim por outro. O Gabriel começou a trabalhar com três dias de entrega de comida, e eu comecei a trabalhar com 25 dias, e também chegamos num país com zero de inglês. Então, o fato das escolas estarem fechadas foi muito ruim pra gente. Chegamos em março, e apenas em julho tivemos nossa primeira aula, nosso primeiro contato, assim, realmente com a gramática e tudo mais, em julho. E foi bom porque nós trabalhamos full time nesse período. Meu celular caiu, já tá bom, bichinho? Todo trincado? Olha aí. Desculpa, meu amor, continue essa fala. Então, de março a julho, trabalhamos full time por conta dessa situação, e isso não vai ser uma realidade pra outras pessoas que vão chegar, vai estar tudo aberto. Bom, então, pra quem chegou com zero de inglês, literalmente, atualmente nós estamos com nível intermediário, apesar de todas as circunstâncias, a gente tá tendo apenas aula online até agora, nós evoluímos muito bem, tanto devido à escola, quanto devido aos nossos próprios trabalhos, porque a gente sempre teve um contato com as pessoas, um contato com o público legal. E isso, querendo ou não, forçou muito a gente a desenvolver o inglês. Então, nos primeiros meses, nós trabalhávamos apenas com a entrega de comida, após dois meses, nós começamos a aplicar para algumas vagas de trabalho, e conseguimos um trabalho registrado, após dois meses na Irlanda. O trabalho foi de cleaner, tanto eu quanto a Isadora ficamos trabalhando lá, a Isadora parou de fazer delivery, e somente eu continuei fazendo delivery nas horas vagas, o que nos ajudou demais na nossa renda. Isso fez com que a gente recuperasse aquele investimento de 55 mil reais em apenas 4, 5 meses. Confirma pra mim, quantos meses foi? Sim, isso mesmo, 4 meses. Em 4 meses, nós conseguimos recuperar os 55 mil reais que nós havíamos investido no intercâmbio. E isso foi maravilhoso pra gente, tanto é que com 5 meses, nós compramos o nosso primeiro carro. Onde que é o freio de mão desse negócio? Abaixa o vidro, pergunta pra ele. Como é que é o freio? Brake. Ah, aqui achei. Achei? Aham. Vamos lá, né? Compra feita, carrão novo. Ô, papai, nervoso, fala inglês com o homem. O inglês saiu na marra. Mas você chama compra. Nós compramos. Mas nós só compramos o nosso primeiro carro porque nós trabalhávamos em um local muito afastado de Limerick. Nós iríamos gastar cerca de 18 euros por dia só com passagem de ônibus, pra mim e pra Isadora. Esse emprego distante de Limerick já era o nosso segundo emprego registrado, que foi no mês de agosto, que nós nos mudamos pra lá e nós necessitávamos de um carro pra fazer essa locomoção. Só dando uma ênfase, Gabriel falou que em 4 meses recuperamos os 55 mil que havíamos gastado. Só lembrando que nesses 55 mil está incluso os 6 mil euros que você precisa comprovar quando você chega aqui na Irlanda. Então, como conseguimos emprego no primeiro mês, então não gastamos todo esse dinheiro. Gastamos um valor mais ou menos... Pode falar o valor ou não? Pode. Gastamos um valor mais ou menos de 10 mil reais quando chegamos. Isso porque tivemos que pagar aluguel, tivemos que pagar calção, tivemos que comprar bicicleta elétrica, escuta, várias outras coisas. E o restante desses 55 mil foi o nosso próprio curso de intercâmbio que já havia sido pago, né? Sim, no vídeo de como morar na Irlanda explicamos todos esses gastos. Bom, então pra vir pra cá, nós tivemos que vender literalmente tudo que nós tínhamos no Brasil. Então nós chegamos aqui praticamente com a roupa do corpo e dois celulares. Então cada pequenininha conquista que a gente tinha aqui no país, cada objetozinho que a gente conseguia comprar, era uma satisfação enorme pra gente. Por exemplo, o meu primeiro notebook eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo de ter conquistado ele. Porque eu sempre tive vontade de ter um notebook gamer e somente aqui eu pude realizar esse desejo. Então eu queria deixar pra vocês isso, que aqui na Irlanda realmente é muito grande a qualidade de vida. você consegue comprar, ter alguns bens materiais que você tanto deseja e isso não influencia e não prejudica o seu orçamento. Você consegue levar a sua vida normalmente. Se você passar um mês juntando dinheiro, pode ter certeza que você vai comprar o que você quer. Você não fica passando vontade. E pra quem nos segue no Instagram, sabe que eu e Gabriel somos loucos, loucos, loucos por viagens e em setembro conseguimos fazer nossa primeira viagem aqui na Europa, que foi pra Grécia, que é um dos destinos mais caros da Europa e isso não nos pesou em nada assim significante. E aqui não tem segredo, se você tiver disposição pra trabalhar e fazer qualquer tipo de trabalho, você consegue realizar seus sonhos aqui. E pra quem conhece eu e Isadora, sabe que nós somos extremamente cuidadosos com o nosso dinheiro, nós sempre temos aquele fundo de reserva, nós sempre guardamos dinheiro, nós somos um casal, como é que eu posso falar? Nós somos bem economistas. Não deixamos de fazer o que nós gostamos de fazer, como viajar ou adquirir alguma coisa que nós tanto precisamos, mas nós sabemos o limite disso. Nós sabemos que nós temos que viver, mas nós também temos que nos preparar para o futuro. Então, com isso, nós queremos dizer que todo o tempo que a gente está aqui, desde que a gente chegou até hoje, nós sempre guardamos dinheiro e nós sempre enviamos dinheiro pro Brasil. Com isso, quando foi no mês de dezembro, nós realizamos um grande sonho nosso, que foi de comprar uma casa. Então, pra você ver, nós chegamos em março e em dezembro nós conseguimos comprar uma casa. Porém, essa casa, ela ainda não estava totalmente construída, ela estava na fase de acabamento ainda e o dinheiro que nós usamos para poder comprá-la zerou as nossas contas bancárias e nós tivemos que começar a trabalhar de novo, porque nós estávamos trabalhando de segunda a sexta, vamos dizer assim, tendo dois dias na semana de folga. Então, nós voltamos a trabalhar sete vezes por semana para poder terminar de construir essa casa. E com, deixa eu ver, com três, quatro meses, com quatro meses, nós conseguimos finalizar toda essa casa. Olha essa equipe aqui, que é o Berezinho, só traçando. E aí, vizinho rica? Aqui pra perto o que, meu irmão? Olha aí, essa equipe bala aí, onde passa, equipe bala, onde passa deixa furo. Olha o menino. Olha isso aqui, produz dez metros por dia, aquele ali só enche o saco o dia todo, aquele ali é pedreiro que mexe massa e aquele ali é um ajudante que virou pedreiro. E esse aqui é a máquina. Que tal? Hã? Ih, falei para o padrão pagar a coca, rapaz. Quero ver a coca, hein? Rápido. 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 Os caras que é a coca, hoje é o dia todo, a missão é terminar isso aqui, ó. O que que tu diz? Vamos acabar mesmo, tá? Agora, vou pro outro agora. Mostrar uma beiradinha aqui desse banheiro. Olha lá. Segredo. Porque nós começamos o acabamento dela em janeiro e em maio nós já havíamos terminado todo o acabamento dela e foi o nosso primeiro investimento. Essa casa não era literalmente para a gente, nós finalizamos essa casa para poder alugar. Hoje em dia ela já está alugada e muito bem alugada, graças a Deus. E agora nós vamos contar um pouco dos nossos planos, por que que a gente está fazendo esse investimento tão grande no país e por que que a gente tem trabalhado arduamente nesse último ano aqui na Irlanda. Então, todo esse trabalho árduo que estamos tendo agora é exatamente para um objetivo, que é para realizar o nosso grande sonho, que é uma viagem de volta ao mundo. Há um bom tempo nós já estamos pesquisando sobre viagens de volta ao mundo e acreditem, a maioria das pessoas que fizeram viagem de volta ao mundo, pelo menos as que estão no YouTube, que gravaram essa rotina de viagem de volta ao mundo, boa parte delas veio primeiro para a Irlanda, sendo como intercambista, como cidadão, não interessa. Veio para a Irlanda e daqui, depois de dois anos normalmente, fizeram essa viagem de volta ao mundo. E é justamente isso que a gente quer fazer, só que a gente queria fazer um pouco diferente. Nós vimos que eles passaram boa parte dos anos deles aqui na Irlanda juntando dinheiro para essa viagem e nessa viagem eles torraram tudo, certo? Nós queremos fazer um pouco diferente. Nós queremos sim juntar dinheiro para iniciar essa viagem, porém nós queremos que a nossa renda do Brasil nos mantenha fazendo essa viagem de volta ao mundo. Nós vimos já diversos relatos sobre viagens de volta ao mundo e a maioria deles dão uma média de gastos mensais. Essa média, ela gira em torno de 3 mil reais por mês. Então não é uma coisa muito difícil e graças a Deus esses nossos investimentos já estão dando essa renda por mês e o que nós queremos daqui para frente é aumentar ainda mais essa renda, para que essa nossa viagem a gente não passe por muitos perrengues. A gente está indo aproveitar esse clima maravilhoso para ir tomar um cafezinho, né? Sim. Ou um suco, né? Ou um suco, porque está muito quente. É. E vamos responder agora as perguntas que nossos seguidores deixaram para a gente lá no Instagram. Então, respondendo a primeira pergunta. Como foi chegar sem conhecer ninguém? Então, chegamos aqui, já tínhamos uma amiga, Gabriel conheceu uma amiga, Gislane, e foi a pessoa que nos apresentou a cidade e é muito importante você chegar e conhecer alguém. Mas a maioria das pessoas não é o que acontece, né? Chega aqui sem conhecer ninguém. Então, deixamos nosso convite aqui. Se você quiser ser nosso amigo, né? É, se você quiser ser nosso amigo. É só mandar uma mensagem lá no Instagram, chamar a gente aqui nos comentários, não tem problema nenhum. Sim, estamos disponíveis. Alguma das perguntas que chegaram a gente acabou respondendo durante o vídeo, então nós não vamos lê-las aqui, e outras são bem repetidas. Então, a gente vai ler as perguntas que são parecidas, tá? A primeira pergunta é, chegando na Irlanda com cidadania europeia, será possível encontrar trabalho rápido? Então, muita gente pergunta isso para a gente, e na verdade, a cidadania europeia, ela não garante que você vá ou não encontrar trabalho mais rápido que a outra pessoa. Na verdade, eu acho que o inglês, ele é mais determinante do que a própria cidadania. Entendeu? Mas, claro, você vai ter uma vantagem. Qual é a vantagem? Você vai poder trabalhar full time, coisa que os estudantes, na maioria das vezes, não podem. Então, toda vez que tiver um trabalho full time aparecendo, com certeza, você vai disputar apenas com quem tem cidadania europeia, e não no geral, com estudante, com cidadania, enfim. Essa próxima foi um agradecimento, na verdade, de um inscrito nosso, que, na verdade, hoje em dia já é praticamente um amigo, que falou assim, já conversamos tanto, acho que nesse espaço curto de tempo, o amigo já ajudou muito em motivar. Então, muito obrigado e um abraço, meu amigo. Trabalho para recém-chegados. Trabalho para recém-chegados vai depender muito do seu nível de inglês, porque se você já chegar aqui com um nível muito bom de inglês, com certeza, é só você pensar assim, o que é que eu posso fazer no Brasil? O que você puder fazer no Brasil e trabalhar no Brasil, você vai poder trabalhar aqui, desde que não exija uma revalidação de diploma ou algo do tipo. Seja caixa de supermercado, seja atendente de loja, seja vendedor de roupa, enfim, literalmente qualquer coisa. E até mesmo se você tiver um diploma, alguma coisa, se você tiver um nível bom, uma fluência boa de inglês, você consegue passar pelo processo de revalidação do seu diploma e o que quer que seja. Última pergunta. Dificuldades para alugar casa barra apartamento. Muita gente também pergunta muito isso, teve muita pergunta parecida com essa. E realmente, quando você chega, é fácil você achar quartos na casa de outras pessoas que já estão dispostas a dividir. Porém, alugar apartamentos ou casa sozinho é um pouco complicado quando você chega, porque a imobiliária, ela pede uma série de documentos que quando você é recém-chegado no país, muitas vezes você não tem. Então, ou você gasta muito dinheiro alugando um apartamento ou uma casa, ou então você espera um pouquinho, espera ter um emprego fixo, que normalmente as imobiliárias vão pedir, espera ter todos os seus documentos, para aí sim você conseguir alugar um apartamento ou uma casa. Bom, gente, esperamos que vocês tenham gostado do vídeo e se você chegou até aqui, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e se precisar de qualquer coisa, se tiver qualquer dúvida, é só seguir a gente lá no Instagram, beleza? Então, até mais e tchau, tchau!